Daqui pra frente O que me aconteceu Me deixou sozinho E nem sequer Me disse adeus O tempo passa E com isso Eu sou feliz Pois minha vida Vou levando Como eu sempre quis Mas não importa O que aconteceu Siga o seu caminho E eu estou Seguindo o meu Isa Você deve perceber Que eu estou Muito feliz E não preciso Mais de você Isa Você deve perceber E eu estou Muito feliz E não preciso Mais de você Mais de você Mais de você O tempo passa E com isso Eu sou feliz Pois minha vida Vou levando Como eu sempre quis Mas não importa Com o que aconteceu Com o que aconteceu Siga o seu caminho E eu estou Seguindo o meu Isa Você deve perceber Que eu estou Muito feliz E não preciso Mais de você Mais de você Você deve perceber Que eu estou Muito feliz E não preciso Mais de você Mais de você Mais de você Oh 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 Mais de você Mais de você Oh 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 Mais de você 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 E não penso